Falei a você os filhos de nós Gomercindo. Continua aqui a Julieta do Harry Potter a ver dentro da Fenix. Vai salvar lá em baixo esse violência. Acho que é para ensiná-los. Estás pronto para nos ensinar alguma coisa? Podemos fazer alguma coisa incrível, Harry? Vamos ver o que se arranja. Fala, Harry. Teste de saber alguma coisa para nos ensinares. Sei o feitiço ideal. Que tal este é, Harry? Reducto! Não usaste esse no torneio tri-feticeiro? Diz que tens de apontar, depois mover a varinha assim? Reducto! Venta pelo rei. Reducto! Reducto! Fantástico. Muito bem, Jeannie. Quando crescemos com o Fred e com o George, explodir coisas é muito natural. Certo. Vejamos se alguém aqui é tão bom como a Jeannie. Obrigada por nos ensinares, Harry. Não tem mais outro que pede aqui. Ei, Harry. Esse aqui. Olá, Harry. Estou ansioso por esta lição. Vamos fazer algo emocionante? Aposto que vamos. Ah, pois. Devemos explodir qualquer coisa? Vou transformar alguém numa doninha? Ou qual é aquele feitiço que congela completamente uma pessoa e ela não se pode mexer? Petrificos totalos! Vosso precisava grito. Muito bem. Este feitiço é simples, mas muito útil. Para paralisar um adversário, apontas a varinha e mexe-la com uma outra vez. Ninguém quer subir, não, filho? Petrificos totalos! Uau, Harry, és o melhor professor de todos os tempos. Obrigado. Vamos ensinar aos outros. Tem mais alguém. Acho que não. Oi, Djavan. Eita porra! O moleque ficou duro. Acho que ele tinha ficado duro. A água também vai fazer um lança-salmise. Acho que, na verdade, eu confundi os contos com o outro jogo. Ah, sei não. Será que agora eu posso falar? Perdão, posso usar o seu atalho, por favor? Ah, não! Para usar o atalho tens de falar comigo! Queres dizer que ele tem de falar comigo? Nenhum de vocês sabe do que está a falar. Não posso falar com todos? Podias, mas não servia de nada. Se conseguias descobrir onde estou, eu podia deixar-te entrar. Tenho de te encontrar. Certo. Encontrei-te. Estás aqui. Se fosse assim tão simples, eu próprio tinha resolvido. De certeza que tem uma pista melhor para mim. Tens uma pista melhor? Não, lamento. Não estava a falar contigo. Que tal continuar a procurar? No fim encontrarás. No outro fim. Continua a não perceber. Não me perguntes. Não era a minha pista. Basta encontrar-nos. Só que não estamos aqui. Estamos noutro lugar. Tudo caco. Encontrei-te. Estás aqui. Se fosse assim tão simples... Reparo! Ele... Esse sem vergonha que... Quantos cromos de sapos de chocolate tens? Ele quer que... Vai igualzinho aquela do terceiro. Só que aqui acho que não tem nada. Nada mesmo. Ah, tem duas aqui. Ei, Harry. Estão prontos para ir à reunião? Ainda não entrámos. Aquele sapo da Umbridge. Está lá... A Umbridge. Certo? Tá, 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 tá. Dezenove. Dezenove de vinte e oito. Ou seja, tem mais dez para me infernizar uma vida aqui. Essa cor inferniza. Inferniza aquela aveia. Puta que me caralho, irmão. Toda vez... Toda vez que eu estou gravando. Na hora que eu ligar aquele rádio lá do... A brisa, olha... Ele veio. Eu pus uma lista dos membros do Ed... Tá. Agora eu perdi a saída aqui, ó. Nossa. Estou ruim, né? Oh! Não é perdi... Que filho de putain de doce pare com o diesel no canto. Acho que por aqui, meu amassado. Ceca? Canalho indecente! Veloce? Mas o que é que ficou? Mas quero que sim! Uma mente saudável é uma mente... Olha aqui então! Onde é que sim o cão? Oh! Que belo dia, meu amigo! Espero que eu tenha enjeito em um lugar assim... Ah mano, é sacanagem com a minha fila assim... É as boas! É! É aquela velha aqui em rádio que parece uma casa de abelha no robo na hora! Ah! Eles andam aí! Ah! 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 É... gaga... Para que estou corretando? De acordo... Não era aqui... Vamos! E aí... Wingardium Leviosa! Tem que achar essa espécie de tamanho para... Ganhar não sei o quê... Já viste a quantidade de trabalhos de casa da McGonagall? Acho que é aqui mesmo... Aqui... Incêndio! Achei outra perto do vento... Com licença... Eu encontrei-vos? Encontraste-nos! Por isso... Se nos queres ver... Então... Basta entrares! E lembra-te da senha... Duas cabeças pensam melhor do que uma... Três cabeças! Por que é que eu fico sempre de fora? Pronto... Achei a senha de tudo... Tem algumas coisas para tu esperar na... Tem algumas coisas para tu esperar na... Tá... Guardar aventura... Agora vamos voltar... As minhas cerdas indígenas... Estão bons? Estão bons? Certo... É... Estão bons... Estão bons... Estão bons... Estão bons... Cadê... Cadê um moleque? Aqui... Temos uma reunião mais tarde... Não... Tenho demasiadas coisas para fazer... No meu trabalho da escola... Tenho que estar primeiro... Pensava que já tinha percebido... A carreira... É claro... Então... E se te ajudarmos nos trabalhos de casa... Vens à reunião? Não sabe por que está carreira no pensão... Suponho que sim... Mas primeiro preciso de um exemplar do Monstruoso Livro dos Monstros... Está bem... Nós vamos buscar-te... Hermione... Vamos procurar o Monstruoso Livro dos Monstros... Ah... O corre... Preciso da minha ajuda... Havia até aqui... Pega esse livro... Fedor... Esta é a secção certa... O Monstruoso Livro dos Monstros... Vai andar por aqui... Livro fora... A gente já tentando... Aquele é o livro que o Zacarias quer... Vamos... Vamos dá-lo ao Zacarias... O cara precisa de mim... Para chegar... Dali... Até aqui... É brincadeira... Não fala nada... Toma... Agora... Sim... Traz-me poção... O Wigan vai ao da aula hospitalar... E eu talvez possa... Está bem... Shhh... Ao do hospital... Nenhuma notícia é boa notícia... Harry Potter... Harry Potter... Caramba... Se ele continuar a fazer isso... Ele é que acaba na aula hospitalar... Eu acho que é... É o Wizzle... E os amigos... Ou o que quiserem... Está tudo bem Harry... Olá... Eu não posso ficar... É mais um dia... Sei que... Interessa isso... Vamos à aula hospitalar... Pegamos nela e trazê-lo... Já que eu não posso comer... Uma buceta... É que mesmo... A sala... O hospital... Errei... Aquilo não é o Anthony... Vamos diga-lo... Ah não... Acho que está cedo... Acho que é nessa porta... Rigida aqui... Para mim... Sérgio... Vamos procurar a doção Wiganveld... Para os acarigos... Vamos... Incendio... Nem mais... Já está... Vamos voltar à biblioteca... E dar aos acarias... Vamos voltar... De porco... Uma mascape... Jesus Cristo... Jesus Cristo... Boe... E a palavra dos profissionalizadores Onão está tudo arrumadinho Ele fez um bom trabalho Agora eu preciso conversar com o moleque Eu não sei o que que ele quer Vamos ver Olá, Henrique. Também já soubeste. Vais ao... Ficaram ainda muito trouxas aqui. Até que não estou com a memória tão ruim, porque... Quantos anos que eu fiz isso... Acho que faz uns sete anos. Na época que eu tinha começado a tocar a primeira linha da vida. Nenhuma notícia é boa notícia? Isso é mentira. Aqui todas as notícias chegam devagar. Olá, Henrique. Vamos ver a divertir, não? Toma. Já acabei... E se descobrirmos? Vais ao Rio? Sim, vou. Acho que ele pedes mais uma coisa. Ah, vindo do fantasma. O fantasma do Shakespeare. Que baita... Ahá, jovem Henrique. Anda à minha procura. Sr. Nicholas, pode dizer-nos quando morreu, por favor? Oh, não te lembras. Afinal, vós... Ah, o que significa que morreu... Eu sabia que se... Tenha um excelente dia. Pronto, Zacarias. Sr. Nicholas morreu em 1492. Sim, era o que eu tinha que dizer. Então a reunião do ED é numa sala do corrupto. Está bem. Está cheio de essa depravação. Agora... Eu não ia fazer, mas não riso. Está uma chupada no meu, por favor. Dá. Façam o favor de desistir. Eu preferia não ter de retirar pontos. Expelliarmos. Expelliarmos. Eu gosto de ficar-se até... Nossa, mas por que é tão demorante? Comportamento desonroso. Dez pontos retirados a Gryffindor para vos lembrar como os alunos do quinto ano se devem comportar. Estudos estupendos. Estudos estupendos. Valeu, como que chama a cara do lado? Esqueci. Ah, meu amor. Vasca da porca. Nossa, que saco. Por que não fizeram as escadas segredinho? Você fresco. Vai ficar pela vontade, essa alunção. Eu acho que eu sempre vou me mexer, mano. Quer ver eu sair? E para o outro eu me mexo. Fica. Uma nova aventura, hein? Só para me trollar, você. Ovo de dragão. Pass, amigo de Rufflepuff. O cara está com uma garrafa de pilha mole na rua. Uma impressão. Impressão. O céu é um lado desse céu. Todo aquele moleque. Acho que é isso aqui. Vamos ajudar o Chris. Ninguém vai ajudar porque todo mundo odia o Chris. Ignora o Zeb. Isto é o trabalho de casa do professor Binance para a história da magia? Sim. Tenho de fazer uma lista de cinco gárgulas falantes. Procurei em Hogwarts uma história, mas não diz onde elas estão. Nem me lembro do Binance falar de gárgulas. De tão aborrecido que ele é. Impressas-me as tuas anotações, Hermiá. Não. Muito bom. Podes dizer-me o que eu desencontro a história? Isso era fantástico. Sim, está bem. Temos de manter os olhos e ouvidos bem abertos. Há gárgulas por toda a parte em Hogwarts, mas só algumas podem falar. Ah, mas vá. Já como um preguiçoso não faz, não só posso, sabe. Acho que há uma gárgula falante perto daqui. Achas que o Potter se vai safar o português? Eu acho que existe a criança que vai. És uma gárgula falante? Costumes conversar com as que não me conseguem falar. Não costumo falar com gárgulas. Imagino que muitas gárgulas estejam muito gratas por isso. Obrigado por falares connosco. Vamos embora. Ela me pareceu muito feliz. Uma gárgula encontrada. Não sei. Não me interessa. Não quero saber. Má. Estou aqui há 258 anos. 258 anos. O que eu vi aqui sentada é espantoso o que vemos no topo de uma coluna ao longo de 200... Isto é 258 anos de idade. Doce aí. Vamos ver. Vamos lá. Já encontraram as gárgulas? Ainda não. Por... Cadê o quadro lá do... Tente engaiado com o cacho. O que achas que o Ombreds vai fazer a seguir? Vamos ver todas as regras ou a curtir. Ok. Ovo de dragão. Que nunca lhe falta coragem. Você sabe o que está mais boas do seu pimentão? Você agarra. Você sabe o que está mais boas do seu pimentão? 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 Mas eu pego. Eu me... De novo? Vamos lá para a próxima aula. Não, e detalhe que eu tinha consertado a escada ali. Já tá detonado de novo. Pra você ver com esse povo me sacando. Não parou! Queres ajuda? Não! Quero que você fique aí. Essa escada fia de deixar de lodo. Deve estar cheirando igual quando... Quando vocês vão e bebem... Ah não, isso aqui não é. Quando vocês... Quando vocês bebem água na garrafa de pôr de estampa, tá aqui cheio de lodo. Sim, é louco. Olá, estamos à procura de gárbulas falando. Parece que destampa a tua garrafa. Ainda bem que achas. Posso fazer uma pergunta? Estás satisfeito com a tua posição na vida? Não, não estou. Preferia muito mais estar virar para sul. Vamos embora. Se calhar eu devia falar com alguém, a ver se consigo que o mudem. Sim. Podíamos metê-lo no gabinete da Umbridge. Era bem perfeita. Mas podia ser cruel para a gárbulo. Achas que são todas loucas? Não tem tempo para conversa fiada. Nossa. Oh, que bom. Ainda bem que decidiram falar comigo. Isso melhorou muito o meu dia. Não tem tempo para conversa fiada. Oh, que bom. E agora? Nossa, mais o meu do mercado que a outra. Como pode isso? Estamos indignados na ação com a nossa cara. A gente vai conversar com vocês, eu não quero conversar. Por isso que o moco fica sozinho. Era uma puta muito piscatera que dava a noite inteira. Não sabes onde estão as outras gárgulas falantes, pois não? Não vejo outra gárgula desde que a daquela coluna desapareceu. O que lhe aconteceu? Há cerca de um ano um rapaz qualquer entrou a voar por aqui quando era perseguido por um dragão. E fez o meu amigo cair. Um destes dias voltem e falem um bocado comigo, está bem? Este sítio é muito bom para um piquenique. Voltem sempre que quiserem. Não tiveste culpa, R. Três já estão, faltam duas. Onde será que estão? Podiam, por favor, pedir aos passos para ir para o outro lado? Tentei pedir-lhes, mas a resposta foi um pouco... suja. Olhem para a vista. Maravilhosa, não é? Vê-se tudo até Oxbid. Não fossem aquelas árvores todas e se estivéssemos virados para o lado certo? Onde fica o Oxbid, exatamente? As pessoas perguntam-me como vai ser uma gárgula. Bem, para ser honesto, a maior parte do tempo temos um rabo muito frio. Ô louco, você gritou o rabo muito frio. Os meus amigos gostam de estar lá fora, porque são bem-vindos e podem sempre vir visitar-me. Olhem para a vista. Podiam, por favor. Ah, começar a repetir. Foi quantos que eu achei de quanto? Ah, que um demoro. Ah, não podia andar com um carro na sua escola. Como que iria ter um carambeque? Seia bem, hoje. Não te esqueças de que temos de encontrar gárgulas falantes para o trabalho de casa do professor Bims. Cadê o som? Honestamente, eu queria ter mais cuidado com os livros. Não queria ter mais cuidado com a tua moça, não é? Wingardium Leviosa! Reparo! Nossa, mano, assim está muito mais errado para fazer essas coisas. Nossa, mano, assim está muito mais errado para fazer essas coisas. Nossa, mano, assim está muito mais errado para fazer essas coisas. Nossa, mano, assim está muito mais errado para fazer essa coisa. Nossa, mano, assim está muito mais errado para fazer essa coisa. Nossa, mano, assim está muito mais errado para fazer essa coisa. Nossa, mano, assim está muito mais errado para fazer isso. Olha só... Nossa, mano, assim está muito mais errado para fazer essa coisa. É umaERS, então é umaERS, então eu teimannica. Obrigado.